apresados amiguitos se você é um habituê desse singelo canal familiar brasileiro você já percebeu que eu gosto muito boi de chapéu de boné eu uso bastante em parte porque estou ficando meio careca então protege bastante e também porque eu gosto de um fashionista eu acho que o homem é mulher também mas o homem tem menos opção de roupa de variedade de estilos o dia a dia então o chapéu boné às vezes muda tudo dá um tchan completamente diferente na sua sua o seu estilo e eu acho bem legal cara e pessoas às vezes me perguntam onde é que você compra e tal geralmente eu compro pela internet a maioria eu compro pela internet apesar que meus pais moram em limeira em limeira tem a fábrica da chapéus pra lana e eu já fui lá algumas vezes dentro da fábrica tem uma lojinha mas não é tão não tem tanta variedade assim né então já fui lá comprei um chapéu uma boa e uma coisa assim cinco seis vezes eu já fui lá bacana é uma opção legal mas você vai encontrar mesmo é variedade mesmo para valer na internet né onde é o mais fácil para você encontrar inclusive com preços legais olha só cara eu comprei nessa chapelaria chapelaria lá de são paulo é chapelaria paisandu né é bem a qualidade muito boa eu comprei três boinas boné e duas boinas vamos dizer assim é o que recentemente e gostei muito cara gostei do preço gostei do atendimento e da variedade né isso aqui é aquele estilo mais o muito tá muito na moda hoje em dia esse chapéu esse de oito gombos essa boina de oito gombos que é o por causa daquele seriado do pick blinders né eu acho que já acabou o seriado mas ficou muito famoso e tal e aqui você pode variar bem você pode usar aquele para trás assim meio tipo bob dylan né pône 60 assim pode usar ele meio de lado também como se fosse uma boina só que é uma pala né e o caído assim ou até mesmo para trás né eu não uso geralmente como tradicionalmente ele é usado né eu comprei esse aqui comprei esse é um tecido mais macio né comprei esse aqui acho que é jeans isso aqui algodão também lá 100% algodão né todos vêm com esse forro aqui da própria chapelaria paisandu né vários tamanhos e tal você pode entendimento deles é muito bom cara você pode tirar dúvidas e tal pelo whatsapp eles respondem de forma muito rápida muito que eu prestigio olha só aqui é preto né mas tem uma infinidade de cores né olha só muito maneiro cara a maioria hoje em dia principalmente desses que não são um produto mais bem acabado eles têm umas coisas de elástico aqui entendeu para fazer um tamanho único que caiba na maioria das pessoas o que eu achei legal a aula da dessa chapelaria paisandu aqui eles têm vários modelos e vários tamanhos também então você pode encomendar o seu a gente vai ficar com esse negócio já tem chato né eu prefiro assim prefiro o tamanho correto para sua cabeça e esse aqui cara eu adorei né esses dois aqui eu acho que é 90 reais é como eu falei porque cara o negócio vai durar aí e é um vai dar um tchan no seu seu visual completamente né e você cria até uma personalidade vira parte da sua personalidade o uso de uma boina de um boné né se é uma coisa diferente esse aqui por exemplo é super diferente que é o boné é boné do pescador grego né a gente não sei se ele existe esse modelo sem esses detalhes olha só esses detalhes aqui é que faz ele ser esse modelo grego né esse esse cordão aqui esse babado né a mesma coisa ele é bem estruturado né com forro com tudo o modelo grego e o modelo grego eu me lembro dele na época do violonista no telhado né aqueles filmes antigos do zorbo grego né ele eles usavam esse 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 estilo aqui mas tem também o que não tem esses detalhes aqui que eles meio acho que é um modelo mais inglês assim eu acho que o johnny não usava e tal é mais comum o pessoal da contracultura dos anos 60 né isso acho muito bonito tem as poucas coisas né essas boinas assim eles têm muitas vai muita variedade de coisas esse daqui eu acho que é mais é não sei se é azul marinho e preto só vi esses dois modelos né mas o que não tem esse esse trecho aqui que fazem dele o modelo grego tem um tem mais coisas então vale a pena se dá uma olhada pergunta eles tiram fotos mandam para vocês por whatsapp né no próprio site no próprio perfil deles do instagram também ele é eles fazem pequenos vídeos mostrando então você tem muito acesso né a informação para você ter e tomar sua decisão só assim pô vou investir no artigo de moda fashion tal mas ficou com receio porque não nunca peguei nunca vi o material não conheço direito pelos vídeos você consegue ter uma 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 impressão muito muito fidedigna assim muito fiel de como que ele é tanto que eu comprei esses três assim me comprei porque eu senti confiança sentir firmeza realmente produtor é de qualidade né somente essas boinas que vendem é um mercadão coisa assim ela a qualidade é muito ruim né você paga muito barato mas é muito ruim não compensa visivelmente fica feio né no seu seu estilo no seu dia a dia acaba fazendo o efeito contrário né você quer poder comprar uma dor um adoro um adoro adereço ou um item de de feche né para dar um um uma up na sua no seu visual se eu uso negócios caído fica pior a situação Angela a idade票 ficou pior ainda se você fazer um cara muito bonitão como é o meu caso é um cara meio feioso vem colocar o negócio caído aí velho vai ficar pior ainda pior do que já está, entendeu? Então, vale a pena você ir na certeza, ir na confiança em uma parada mais interessante. Mas é isso aí, quem tiver interesse, as vezes me perguntam, não é muita gente que acessa o meu singelo canal, mas muita gente me pergunta, pô, que boina legal, chapéu maneiro, já que você comprou e tal. Uma das opções é essa aí, chapelaria Paysandu, muito legal. Abraços.